Bernardo Perrô percebendo que a reunião divina estava acabando Deu dois toques nos braços dos companheiros Para logo em seguida subirem as escadas apressadamente Fique agora com o vídeo 2 Da encruzilhada das almas Temporada final Após 20 minutos de caminhada rápida Já estando adiantados na estradinha de terra sentido encruzilhada Finalmente conseguiram esboçar a reação diante do que viram Era magia Suspirou Adverbiano sem acreditar Ah, algo definitivamente que eu não acreditava até agora Reagiu Bernardo Perrô Diz o sujeito que viajou no tempo Murmurou Adverbiano Pois viagens no tempo não carecem de forma alguma De mágicas e nem de ilusões Exultou o professor ofendido O que fazemos é ciência Pura observação e experimento Aquilo que ocorreu lá embaixo não tem nada a ver com ciência Aquilo é vil, cruel e obscuro Esse tumanismo é perigoso Pessoas inocentes vão se ferir A gente precisa impedir tudo isso E o senhor deseja parar uma porção de deuses poderosos com um professor de 42 anos Virgem e um menino que vai buscar pão na vizinhança? É o que temos Espera aí, você é virgem? Qual é o seu problema? O senhor conheceu minha mãe, não foi? Digamos que ela era um pouco possessiva e rígida na minha criação Continuou o homem cabisbaixo E a dona Gerúndia não era muito velha para ser mãe nos anos 80? Eu sou adotado, doutor Quem diria? Reagiu sorrindo Bernardo Perron A megera odiava crianças Ei, o senhor está falando da minha santa mãezinha? Ah, vira homem e vai procurar uma rapariga para gastar o pouco de testosterona que te restou, menino Continuou Bernardo se esforçando para subir a colina O suor descia vigorosamente pela testa e pelo pescoço Ei, isso que o senhor está falando é altamente ofensivo? Reagiu adverbiano Não se fala assim no nosso século? Ora, e que mal tem você arrumar uma namorada? Que mundo que estamos que um homem não pode encorajar o outro a se dar bem com as mulheres? Num mundo onde um homem pode muito bem decidir amar outro homem, ué Bernardo Perron estancou na estrada poerenta Enquanto o professor adverbiano continuava a subir com os olhos fixos nas pedras Jeremias Terezo, que vinha logo atrás, deu um cutucão no viajante do tempo E o que mais mudou no mundo de 1945 para cá? O Brasil é o país mais rico do mundo, tiozinho É sério? Não O senhor é uma peça mesmo Mas somos os melhores no futebol Me diz uma coisa O senhor veio mesmo do espaço? É claro que não, menino Que ideia do espaço Como se o ser humano se potasse viajar pelo espaço É, eu li na escola que já fomos para a lua algumas vezes O menino deixou escapar quase que sem querer Enquanto se equilibrava no antigo trilho do trem fantasma Que naquele ponto da subida acompanhava a estradinha do Alentério É sério? Já fomos à lua? É verdade isso, professor? Fomos mesmo à lua? Ih, há mais de cinquenta anos, seu perro Bufou o adverbiano mal-humorado E foram os nazistas? Qual o quê? A segunda guerra acabou no ano em que o senhor se empirulitou De lá para cá muitas outras guerras aconteceram E a viagem à lua foi um dos pontos dessa guerra fria Entre os vencedores dessa segunda guerra Fabuloso, fabuloso É, nem tanto Agora que o mundo vai acabar Tanto faz se formos ou não a Marte ou a Júpiter Vamos todos morrer Ah, não vamos não Reagiu Bernardo Perrou Talvez seja esse o motivo da cápsula temporal ter me enviado para cá Talvez tudo esteja relacionado O abalo energético provocado pela presença desse ser esquisito Deve ter me puxado enquanto eu viajava pela estrada temporal E o que a gente vai fazer agora? Precisamos encontrar esses coitados que Tumã quer pegar antes dos cavaleiros dele O senhor deve ter me batido com a cabeça na parede daquele elevador Só pode Não seria muito mais prudente que a gente simplesmente não se metesse nessa briga? Talvez E assim deixaríamos o tal deus Tumã dominar toda a terra Escravizando os seres humanos Quer que isso aconteça? É claro que não Mas quais são as chances de a gente encontrar essa turma Que a gente nem sabe quem é Antes dos cavaleiros Eu sei sobre alguns deles Afirmou o garoto E é sério? Seríssimo Eu venho acompanhando toda a movimentação da cidade nos últimos meses E por que você faria isso? Sei lá, eu sou enxerido Sorriu o garoto Mas logo mudou a feição É, então foi isso Esse foi o motivo do seu Emiliano ter levado Dona Luna no ombro Ele é um cavaleiro Estava a mando do chefe Ué Ué o que garoto? Nesse caso deve ter algo errado Hum E o que haveria de errado? A minha avó Lá na ladeira de São Tereza Onde eu nasci e cresci Ela sempre me disse que eu era um cavaleiro de Tumã Então pela lógica Era pra você estar sobre o domínio do homem agora? Sugeriu Bernardo Ou a sua avó simplesmente mentiu pra você E você não é cavaleiro coisa nenhuma Eu acreditaria no senhor, professor Se não fosse o que aconteceu comigo ontem à noite E o que aconteceu com você ontem à noite, menino? Repetiu o viajante em indagação Eu lutei Lutei contra o Emiliano João E venceu? Não Eu tomei uma surra Ué E então? Está mais do que respondida a questão? Você apanhou E não é um cavaleiro? Não Espera Quando eu digo que eu tomei uma surra Eu realmente tomei uma surra Ele me surrou contra a parede Eu senti vários ossos quebrando dentro de mim Principalmente nas costas Ai, mas que mentira sou! Reagiu Adwebiano a Orfante Já entrando na cidade Se ele tivesse quebrado sua coluna Você não estaria aqui com a gente? A não ser que você fosse um cavaleiro Suspirou Bernardo fazendo as contas E o senhor vai acreditar no que esse fedeiro está dizendo? Questionou o homem abrindo os braços Veja Chamou o menino atravessando a rua Indo ao monte de entulho de uma construção Eu não sei se vai dar certo Mas vê só Jeremias Terezo tinha apenas 14 anos E não tinha se dado conta ainda Do tanto de ferimentos que tivera em sua hiperativa infância Todos curados muito rápido A maioria sem que ele realmente percebesse estar machucado De fato estranhava quando voltando de alguma trilha Ou indo para a cachoeira Ou até jogando bola na ladeira dos homens negros Notava que tinha sangue nos braços ou nas pernas Mas nenhum machucado Lembrou-se disso quando enfim Acordou depois de ter delirado em dores agudas Quando foi arremessado pelo ensandecido emiliano João Larga esse vidro Oh, larga-se Disse adverbiano no seu tom professoral Você vai fazer se machucar Jeremias segurava um pedaço de vidraça quebrado Sua fronte demonstrava agonia e dor Mas ele precisava provar Sobretudo para si mesmo Que não estava ficando maluco E assim foi Passando o vidro cortante pela palma da mão esquerda Abrindo um corte vigoroso Imediatamente seu sangue desceu Pingando no chão O menino fechou os olhos A princípio de dor E finalmente em emanação Quando os abriu Não mais sentia o corte Precisaram lavar a mão do menino na bica da praça Feita séculos antes por Guaraci Para constatar Finalmente Não havia ferimento algum Magnífico Magnífico Olhou o bestificado Bernardo Perrault O professor adverbiano se ajoelhou em devoção Mas eu sabia Meu Deus Eu sabia que a mãezinha A minha mãezinha tinha razão Que o próprio menino Jesus voltaria É ele seu Bernardo É o mensageiro É o Jesus Jesus reencarnado Ô dona Gerúndia Que sabedoria da senhora Que sabedoria Deixe de ser idiota rapaz É claro que esse menino não é Jesus Exultou Bernardo fazendo o homem se levantar É Se bem que Sei lá né Pobrinho Surge desse jeito É a evolução que o mundo ganhou Indagou Bernardo ao professor encabulado Como mesmo você se referiu Preconceitos altamente ofensivos Ah Ô senhor Pode me acompanhar por favor até a delegacia A voz imperiosa Porém modesta era de Jerônimo Pinto O delegado da cidade Firmino muito sonolento Acompanhava o homem da lei em apoio A comitiva se dirigia ao viajante temporal Ora e por que Resmungou Bernardo Perrault Por um acaso eu cometi algum crime? Não sei Cometeu? Ora é claro que não Então não vai se privar de ir tomar um café comigo na minha sala Sorriu o delegado sem deixar a firmeza no olhar Seria interessante que você me dissesse ao menos o motivo Antes de me fazer andar à toa Aliás eu estou muito ocupado Posso sim E vou te dizer Digamos que aconteceram coisas Como posso explicar Estranhas na nossa cidade Ontem mesmo abandonaram uma geringonça em plena praça pública O castelo Vompim foi demolido Seu Dorval Barreira Grande morreu Dona Herança expeliu sua pedra no rim E Emiliano João Ponsiato foi visto andando por aí com a esposa nos ombros Completamente desacordada Não acha que é muita coisa ao mesmo tempo? E o que eu tenho a ver com isso? Ora o senhor sabe que na cidade é bem Estrade pequena, sempre tem alguém olhando pela janela, não sabe? Os mexeriqueiros são as nossas câmeras por aqui senhor Bernardo O que? Eles viram o senhor sair de dentro do tal elevador Ah, e o que isso tem de mais? Havia um estrade vários dentro da cabine Talvez lhe interesse Tem um autógrafo endereçado a um certo Bernardo Perrot É o senhor? Ah, é o Albert Quem? É o meu violino Foi um presente de Albert Einstein Ele foi danificado por acaso? O senhor é algum tipo de louco? Absolutamente senhor Eu sou um homem da ciência e peço respeito Ora, vamos indo Terminamos a conversa na minha sala Num local mais... seguro Bem, quando eu falei sobre tomar um café Veja, nossos cafés são colaborativos Você sabe como é o estado, né? Não é obrigação, mas se o senhor tiver uns cinco reais para ajudar O Firmino vai buscar uns pães de queijo na padaria Eu acredito que a essa hora devam estar saindo quentinhos Mas que disparate Rapaz, disse-se dirigindo ao professor adverbiano Dê cinco reais ao homem da lei Ora, e por que eu... Tá bom, tá bom Toma dez Compra pra mim também Melhor, toma quinze Traz broa Menino Ô Jeremias, você vai onde? A cadeia é pra lá Eu vou fazer algumas investigação Eu vou fazer algumas investigações muito importantes Encontro vocês mais tarde Disse o garoto descendo rapidamente a colina Já na sala do delegado, todos de café tomado Finalmente retomaram a questão Então o senhor é Bernardo Perrot, dono daquela geringonça E também do extradivários Completou o docente, empetigando-se na cadeira O senhor bem sabe que Bernardo Perrot está morto Há mais de cinquenta anos, não sabe? Posso lhe garantir que não Redargueu o suspeito Estou infringindo alguma lei? Eu posso te prender por falsidade ideológica Por eu dizer que sou quem eu realmente sou? Ora, eu tenho a cópia aqui de um atestado de óbito Da década de quarenta Dizendo justamente o contrário Prosseguiu o postular Morreu no dia cinco de agosto de quarenta e cinco Ataque cadíaco Após tentativa frustrada de viajar pelo tempo Na máquina que mais parecia um elevador antigo Me disse Ó senhor Eu não sei qual é o seu nome É por acaso algum imitador do personagem Histórico? Você quer fazer chacota com a gente? Pois eu sou o próprio Eu esperei O senhor disse que eu morri no mesmo dia em que eu viajei no tempo? Bernardo tornou seu semblante sombrio Espera O que mais diz aí nessa nota? Deixa eu ver Senhor Bernardo Perrou Docente da escola Célia Punciato Cinquenta e cinco anos Formado em mata cruzeiro Físico experimental Com mestrado na Suíça Morreu de mal súbito Logo após sua frustrada tentativa de viagem Tempo... Peraí Peraí sabichão Eu sou eu que faço a pergunta aqui Agora chega de palhaçada E me diz logo O que você veio fazer encruzilhada das almas? Ora Eu nasci aqui Parem de me amolar Chega Eu perdi a paciência Esqueci Ô Firmino Ô Firmino Que inferno Firmino Cadê o Firmino? Ah Tá aí você Tá no meu lado Por que você não fala que tá aqui logo? Vamos Chega de conversa Coloca esse homem na cela 1 E deixa ele pensar um pouco nas maluquices que anda dizendo Isso é uma injustiça Seus nazistas Nazistas Me soltem Eu tenho coisas importantes a fazer Me soltem Bernardo foi trancafiado na famosa e centenária cela Que um dia brigou um certo ex-soldado desertor da guerra Que se apaixonou por uma bela e perigosa moça chamada Belina Perrou Ainda no século XIX E que anos mais tarde serveu de jaula para a enfurecida Luna Logo após os eventos horrorosos ocorridos na tentativa de Emiliano João Ponciato De se casar com Maria Belina Cátria Descendente da primeira Belina O pequeno cômodo mantinha uma janela gradeada para os fundos do cemitério da matriz Como sempre tivera desde os meados de 1850 Sentou-se no banco de concreto olhando pela grade o ônibus que rodeava a praça matriz e pensou Eu viajei quase 80 anos para o futuro e olha o que acontece A sociedade continua burra e intolerante como na época da invasão nazista A praça continuava pouco movimentada enquanto a tarde prosseguia dolorosa para a cidade da montanha Um ar de desamparo se misturava ao gás carbônico emitido pela chaminé do ônibus da companhia Petroni Ela fazia ponto final ao lado da estação de trem e depois subia para dar para a matriz Somente para deixar os últimos passageiros de cruzeiro e voltar para a melancólica estação Da composição pública desceram poucas pessoas A maioria de moradores que tentavam a vida trabalhando na cidade vizinha Era o que havia sobrado depois da debandada de turistas Após o incidente com os gatos mortos descendo os céus A cidade perdeu dinheiro Empregos minguaram Forasteiros que haviam chegado a pouco Tinham deixado já o município em busca de novos lugares para especularem Encruzilhada a perder os ares de estância turística E sobrar apenas uma cidade morta Com histórias mortas de fantasmas também mortos Mas quem desceu naquele dia No ônibus das quatro e meia não estava morto Ele olhou em volta Segurou a mala na mão direita Suspirou profundamente Olhou para o antigo solar dos ponciatos Virou o rosto e observou a construção abandonada dos cátria Duvidou que alguém ainda residisse naquela masmorra Você é alto, hein? Ouviu de um garoto que se aproximava Já tem onde ficar, chefe? Precisa de pousada? Hã, talvez O que aconteceu por aqui? Ah, a cidade mudou, não é? Não Isso é incrível Na verdade ela continua exatamente como era quando eu era criança Não mudou nada Hum, então o senhor é daqui? Não parece É, nem tudo é o que parece Garoto Mas você já deve saber disso, né? Parece esperto Eu vejo nos seus olhos que você é um menino muito esperto Embora não tenha das melhores cores Se aproximou tão rápido e furtivo Parece um gato É, obrigado Eu acho É um elogio Disse o homem caminhando em direção ao solar dos ponciatos Você sabia que a minha família tinha antigamente muitos negrinhos como você? Negrinho como um gato preto que a gente enxota por aí? Desculpa, eu nunca saí da cidade Eu nunca vi um gato de perto Pelo menos nenhum vivo Suspirou o menino trazendo a mala de mão do viajante Vai visitar os ponciatos? Ah, você gosta de saber as coisas, hein? Você é um menino esperto Por enquanto eu estou só matando saudade desse lugar Então venha passeio É, pode-se dizer que sim Embora eu tenha assuntos importantíssimos a tratar nesse lugar abençoado Chegamos Pode deixar a mala por aqui Tom Real Aproveite, hein? Adverbiano saía da escola Quando Jeremias se aproximou Vindo do encontro com o viajante É um homem esquisito Disse ainda olhando para o sujeito de estatura alta Parado em frente à casa de Juliana Ponciato Esquisito Racista E mão de vaca É Esse mundo está cheio de gente assim Racista Homofóbico Gente podre por dentro Foi lá ver o professor? Seu Bernardo está nervoso Podera Está lá preso há um tempão Sem motivo algum E o Toman apareceu na cidade? Não Mas tem alguma coisa acontecendo no castelo derrubado Hum Diz logo, garoto Você está me deixando ansioso Toman diz que veio para destruir tudo Mas ele está reconstruindo Pelo menos reconstruindo o castelo Quem é que vai entender? E os cavaleiros dele? A maioria está por aí procurando os envolvidos Eu assuntei nos comércios Eles estão procurando um grupo chamado escaravelhos E quem são esses? É, pelo que eu entendi é um monte de gente Eu não conheço todos Mas tem aquele médico e a esposa Os que eram donos do castelo Ah, os roqueiros Isso E tem aquele jornalista do Diário da Montanha Tal, o pai do Gabriel Ferreira Do quarto ano É, é aquele com cara de doido Cabelo escorrido Comprida, sem lavar Parece um doido varrido Por isso que o menino não vem mais à escola tem dias É, e deve estar fora da cidade Quem mais além dos roqueiros? Eu só conheço esses O resto é de fora Essa turma vem para a cidade Faz besteira e some E você? Sofreu nesses dias alguma influência do guerreiro? Nadinha de nada Parece que não funciona comigo Interessante E agora? O que vai fazer? Eu vou continuar sondando a cidade E sondando esse novo visitante E você vai contar tudo isso Para o seu Bernardo lá na cadeia E você acha que eu vou seguir ordens De um menino de 11 anos? Vai logo, senhor Senão eu conto para a escola inteira Que você nunca teve uma namorada Moleque maldito Tá bom Eu vou Mas não volta aqui sem novidades, ok? Do outro lado da praça Atrás do cemitério A delegacia estava movimentada Como assim? Estão reconstruindo o castelo Vompim? Indignou-se o delegado Jerônimo Pinto É o que eu estou dizendo, mestre Disse Firmino amargamente Tá uma poeira danada Não dá para entender o que está acontecendo direito Mas eles estão em obras Sem autorização da prefeitura Sem autorização do IFAM Aquele castelo é tombado Não é sair reconstruindo assim, não É Mas tem um fotão lá destombando ele Resmungou o policial cansado Pelo menos cês a abordagem Ô seu Jerônimo Pelo amor de Deus O homem é maior que o Hulk Eu estou para aposentar em cinco anos O homem estava segurando uma pedra de uns 200 quilos O que o senhor acha? Eu acho que você é um preguiçoso E você, professor? Veio ver o viajante temporal Fajuto? É, se me permitir Disse adverbiano em pé No meio do pequeno saguão Na frente do solar dos ponciatos Juliana saía para regar as plantas da fachada Quando se deparou com o homem alto Com a mala em mãos Observou-o com atenção Pois não? Oh, não se lembra de mim, tia? Sou eu, o Carlos? Carlos Ponciato Cátria Filho de Monique com Leopoldo O próprio Vejo que ainda não está senil Disse se aproximando da porta de entrada O que foi que aconteceu? Já gastou todo o dinheiro que herdou dos seus pais? Que Deus os tenham, não é verdade? Eram santos nessa terra O que que há, tia? Não vai convidar seu querido sobrinho para entrar? É que eu estou meio ocupado agora Fazendo o que, tia? Cuidando ainda daqueles girassóis irritantes? A senhora não muda mesmo Você está hospedado em que hotel? Quando é que você vai embora? Imagine se um Ponciato Precisa de um hotel para visitar suas raízes? Ainda mais um Ponciato Cátria O único indivíduo resultante das duas lendárias famílias da cidade E por que que você não vai ficar lá com a sua tia Maria Belina? Ora, mas que forma de se receber um sobrinho tão querido é essa? Família é tudo nessa vida, dona Juliana E tem mais Olha para aquele museu abandonado que se tornou o antigo Mercado Cátria Não existe nada de lá bom para mim E eu sempre preferi esse lado da família A senhora sabe disso Eu não posso te receber aqui em casa, Carlos? Ora, e por que não? Pelo menos, pelo que eu estou vendo, a senhora mora sozinha E está velha? Precisa de alguém para cuidar dessa casa e... Ah, você já recebeu sua herança Antecipadamente Das duas famílias, como você mesmo exigiu, Carlos Você vendeu tudo tão rápido que a gente nem viu As fazendas que eram da Munique, os apartamentos do Léo Cátria Que fim levou? Ah, vocês sempre estão preocupados com dinheiro, que vergonha Olha, minha tia, dinheiro não é tudo na vida, não Disse o sobrinho entrando na secular sala Já de olhos argutos para os objetos de valor Será que tem ainda aquele bolo de milho que só a senhora sabe fazer? Carlos O homem já se intrometia pela cozinha Passando a mão em dois pães de queijo e puxando uma xícara para encher de café Cadê o tio Emiliano? Ele morreu? Seu tio está muito bem de saúde Parece um touro E não vai gostar de saber que você voltou para cá desse jeito Ah, a cidade chama, tia, você sabe disso Por mais que a gente suma nesse mundo e cometa as mais maravilhosas contravenções A montanha chama de volta, dona Juliana Ainda mais se um indivíduo tem por nome Ponciato Ah, um Ponciato Cátria É esse o antigo quarto do tio Emiliano? Disse jogando a mala em cima da cama Parou, olhou de volta para a tia, consternada com a presença do famigerado sobrinho Voltou a olhar para o quarto e sorriu Olha, tia, eu sei que... Veja, eu sei que eu cometi alguns erros Alguns bem graves Mas olha, eu mudei, tia Eu envelheci Já passei dos cinquenta Veja, olha minha mão Ela treme toda Mas eu sou um novo homem Eu me sinto um novo homem Eu paguei por todos os meus erros Ao ver que nenhuma de suas palavras só tinha um efeito em Juliana Ponciato Disparou Quanto mais cedo me deixar ficar e resolver meus problemas, tia Mais rápido eu vou embora E não tem nada que encruzilhar das almas para você, Carlos É o que veremos, tia Eu tenho tido sonhos Essa coisa da montanha chamar Não é brincadeira, como dizem Agora se me permite Eu vou fechar a porta e trocar de roupa A senhora me chama quando o jantar estiver pronto A viagem foi longa Juliana imediatamente atravessou a praça, muito apressada Passou em frente à escola, ao diário da montanha, à pedra do navio Cruzou a prefeitura e logo se virou à esquerda, descendo a ladeira dos homens negros Encontrou a portinhola do comércio de Emiliano e Mariana fechada Colocou as mãos na cintura em desaprovação Está tudo bem, dona Juliana? O garoto vinha descendo a rua atrás da senhora do vestido amarelo E o que aconteceu? Cadê Emiliano? Dona Juliana, aconteceu coisas esquisitas Mas não dá para contar aqui no meio da rua Os dias continuaram estranhos Com manhãs escuras em meio a brumas e noites frias e silenciosas Numa quarta-feira, na masmorra do castelo Dois andares abaixo do solo Uma mulher acordou de um sono trimestral Era Mariana, sem saber onde estava e por que estava ferida Emiliano... Emi... Um homem muito forte, com roupas bélicas, permanecia ao lado de fora da cela Sentado, olhando a prisioneira enquanto sua espada dançava entre as mãos enormes O local mergulhava na escuridão Mas era possível ver a sua face quando a luz da vela presa à parede secular não tremeluzia Qual é o teu nome? É Mariana Interessante Onde é que eu estou? Maldita luna Enfiou a gente de novo em confusão Não foi a bestidade que te trouxe aqui Eu estou no Brasil? Eu estou no Brasil, não é? Que lugar é esse? Cadê o meu marido? Foi o teu marido que te trouxe aqui Impossível Meu marido é Foi quando a prisioneira pôde ver, atrás do seu algoz, um Emiliano coberto pela escuridão Em pé, encostado à parede, permanecia com os olhos baços, aguardando os comandos do seu mestre Mariana percebeu, embora sem acreditar, que seu Emiliano não habitava o corpo ali presente O que você fez com ele? Apresentei-lhe a sua natureza E quem é você? Tumã Deus da minha terra e criador do meu mundo Ah, conta a outra O quê? Você é grande e tem essa espada, mas não é Tumã Como ousa? Eu saberia Eu sou filha legítima de Tumã O ser parou por um instante Aguçou a vista sobre a enjaulada e soltou um bufar irritado, batendo com a espada no chão Outra blasfêmia É por isso que eu vou destruir todo esse mundo insolente de vocês Olha, sinceramente eu não sei o que te fizeram Nem o motivo de você estar assim tão bravo, querendo destruir o mundo todo e etc Mas a gente por aqui é gente pacífica, viu? Me solta que eu te explico Tira o meu marido dessa hipnose Somos artesãos A gente vem de arte em madeira A gente não tem nada a ver com a sua sei lá o que é isso Não foi isso que disseram meus cavaleiros Respondeu a entidade Você fez parte do levante que ajudou a destruir Tumaneia Olha, eu sei que você... Bom, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas... Levando em conta que você está vestido que nem um espatano esperando o combate Bem, talvez não soe tão estranho Veja, meu nome é Mariana Eu divido minha existência com a outra aluna Ela deve ter causado tudo isso Só pode ter sido coisa dela Ela é, como é que eu vou explicar Uma outra pessoa Que só divide o corpo comigo e... Calite, eu nunca ouvi tanta insolência É a verdade, senhor Liberta meu marido, por favor A gente não fez nada O que essa mulher diz é mentira, mestre Uma voz ressoou da escuridão Mariana não precisava ouvir mais Sabia se tratar do seu filho Pelo amor de Deus Disse-se levantando imediatamente Indo ao encontro da grade Rodrigo, meu filho, Rodrigo O que você está fazendo aqui, menino? Solta o meu filho Solta, seu imundo Deixe-o livre, eu juro para você Seu amaldiçoado Que se fizer mal ao meu menino Eu mesmo vou acabar com a sua raça Solta o meu filho Solta o meu filho Mariana tornou-se agressiva como seu alter ego Esmurrava as grades inconscientemente Queria alcançar o forte guerreiro com as unhas Este pareceu impressionado com os ímpetos da prisioneira Levantou-se ainda carregado de dúvidas E deixou a masmorra atodoado pelos gritos ensandecidos da mulher Já no patamar superior Voltou-se para o seu cavaleiro da morte e anunciou Eu quero que reforce as buscas Vamos terminar logo com isso Quero os envolvidos ainda hoje na minha frente Para serem julgados e punidos imediatamente E por que não destrói tudo de uma vez? Indagou o cavaleiro da morte Encarnado em Américo Lobo A vingança não será feita sem um julgamento justo E também não acredito na simples morte como punição Fosse assim não seria tão ruim viver eternamente como eu vivo É claro que eu poderia varrer desse mundo de ponta a ponta Com isso punir os envolvidos Mas não é o que eu desejo Não vou presentear com o doce descanso da morte Antes que passem a eternidade sozinhos em mundos áridos Como aconteceu comigo Encontre logo os infelizes E tragam-nos aqui Parte 2 Os Infelizes Os últimos dias permaneciam tensos E para os procurados por Tumã A caravan negra subia a montanha em direção à Praça Matriz Enquanto os ocupantes tentavam em vão Encontrar uma forma de frear todo o caos desencadeado Pelo final trágico da batalha com o Arauto de Meia Rubo dirigia o carro funerário Tentando concatenar os últimos acontecimentos E Nicole Montes o ajudava Na tarefa confusa Fim do vídeo 2